Salve, 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 salve. Que tem assim como base o movimento regional do Pernambuco. E a gente às vezes vai lá na unidade, começa alguma coisa. E o passo da rede também. A gente faz uma mistura das redes morais. Que a maioria é o break com freio, capoeira, maracatu. Fazendo essa fusão. A gente faz uma boa apresentação. Muito obrigado. 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 Obrigado.